ideia olá eu sou lei de ano estou fazendo um breve estudo de 15 rápidos sobre empreendedorismo tudo bem você é um empreendedor assim como eu então vamos estudar rapidamente sobre empreendedorismo aqui ideia beleza quando você tem uma ideia essa curiosidade eu falei no outro vídeo sobre a curiosidade se você quer montar um negócio você tem que saber muitas informações sobre o seu negócio então a partir do momento que você despertou a curiosidade sobre aquele negócio aí eu quero montar uma fábrica de camisas uma fábrica de uniformes então você começou a pensar no negócio e você vai procurar saber o maior número de informações sobre o negócio então você vai ter curiosidade sobre aquele negócio essa curiosidade vai te dar impulso para você começar o seu novo projeto seu novo negócio a despertou aquela curiosidade nossa então vou saber mais sobre isso como que eu vou desenvolver essa ideia então você vai buscar saber mais sobre esse negócio e quando você decidir você buscou as informações colher o máximo de informações como eu fiz quando eu queria vender lingerie eu tive a ideia vou comprar lingerie para revender vou lá em são paulo pesquisei bastante é uma colher o máximo de informações possíveis e depois que eu vi que era viável a minha ideia que é que eu fiz eu decidi seguir adiante então eu falei com meu marido para gente ir até lá e a gente foi em são paulo comprar as lingerie então a partir do momento que eu tive a curiosidade de saber mais sobre esse mundo das lingerie se ele realmente dava lucro se não dava eu tive a curiosidade eu pesquisei descobri o máximo de informações possíveis e depois que eu consegui é seguir adiante com a minha ideia então aí sim a minha curiosidade saiu do papel e se tornou uma ideia uma grande ideia que eu executei deu certo fui bem-sucedida porque eu criei um alicerce sólido para mim eu sabia o nome das lojas eu sabia o preço das peças que eu ia comprar eu sabia para quem que eu ia vender eu sabia quanto que eu ia investir eu sabia muitas coisas eu só não sabia se eu ia conseguir vender elas rapidamente se eu consegui vender as em dois dias em uma semana em um mês mas eu sabia que eu ia conseguir vender elas sim porque eu iria me doar a esse projeto eu iria fazer o meu melhor eu iria é colocar todas as minhas forças e a minha dedicação para provar para mim mesmo que a minha ideia dava certo graças a deus deu certo e fui bem-sucedida então quando você decide seguir adiante no seu projeto você sai da curiosidade e tem uma ideia tá bom então quando você sai da curiosidade e segue adiante com seu projeto então aí sim você tem uma ideia tá bom tchau tchau